Desde o ventre da minha mãe, já me conheci Antes que eu nasces, Jesus me escolheu Hoje a minha vida é para o seu louvor Sigo anunciando o seu eterno amor Onde mudar eu, meu, seu amor eu não posso contar Quero anunciar para o mundo ouvir Que Jesus é o nosso salvador Onde mandar eu, meu, seu amor eu não posso contar Quero anunciar para o mundo ouvir Que Jesus é o nosso salvador Hoje é um dia de grande alegria da minha ordenação E é um dia tão especial Eu agradeço a todos aqueles que fazem parte da minha história Todos aqueles que viveram comigo E que participaram desse momento Toda a minha vida, a minha formação Todas as paróquias, todas as comunidades Toda a nossa diocese, enfim Sou grato a todos vocês Muito obrigado mesmo